Valeu, valeu, valeu Vamos lá, vamos lá Não adianta aí, pênalti é loteria Tem que caprichar, pênalti é loteria Eu quero só ver esses Juvena aqui Já estão tremendo a perna do meu lado Isso aí, isso aí, pô, vai bater por último o boleirão Claro né, eu tenho mais experiência né pai Olha só as perguntas, é óbvio né É sempre eu que decido Ah tá, show então, show Isso, isso, bate por último, vai errar bem tua cara mesmo Vou ficar tranquilo, gurizada, esse goleiro se atira antes aí É só vocês prestarem atenção Tá louco, tem que dar todas as dicas pra esses Juvena aí Se não fosse eu É verdade, é verdade rapaziada Eu ia falar isso mesmo Mas dá uma esperada aí né, o Inessa do Paraguai Mistura do Inessa com seu barriga, cara de carpete aí Acha que sabe de tudo Beleza gurizada, então o pai vai começar batendo então Olha e aprende hein Nossa, tomara que termine esse rápido Tô louco pra tomar meus Danone Miserico, boneco Chucky colocou uma faixa Acho que ganhou o poder agora pra fazer o gol Meu chapéu Boa, Paulinho Isso aí, pô Vamos nessa, vamos nessa Batidinha safada hein Sorte que o goleiro é ruim Põe o veneno, põe o veneno, grizada Pô, grizada, só o próximo hein Vou fazer o gol Agora eu vou fazer o gol pra esses Juvena ficarem tranquilos Você vai, faz o que você pode fazer Iniesta Ai ai Tomara que faça o gol pelo menos Iniesta Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Nossa, que categoria Chutou no meio e achou que chutou bem ainda Não é todo mundo que tem a minha qualidade né Nossa, o goleiro não defende uma né Pô Pegou uma Mas deixa pra mim Deixa pra mim Deixa, deixa Vou guardar lá na coruja com a minha canhota caixão Deixa pra mim Vai lá, vai lá gente Vai lá, vai lá Vambora, vambora O homem não tem panturrilha A bola não vai nem chegar no gol Minha nossa senhora, que patada Na bochecha da rede Não tinha como defender Me surpreendeu essa hein Pensei que o goleiro ia dominar essa recuada E ainda achou que chutou bem Faz parte, faz parte Galera, agora sou eu Deixa comigo que eu vou meter ele aditunado Não é à toa que me chamam de lua né o Messi Vai lá, vai lá, vai lá Mas o que que tem que não termine isso aí Vou acabar morrendo cedo Vai até quando esses pênaltis Boa 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 Agora eu fiquei tranquilo que é o pai na cobrança né Relaxa, relaxa Vamos lá boleiro Sabia né Sobrou pro pai desse dia aqui ó Se eu soubesse eu tinha pegado no gol também Já tinha acabado esses pênaltis aí Vamos lá, vamos lá 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 Sobrou pro pai decidir né O pai é um talento nato Vou meter a cavada E correr pro abraço Lá vem o gordinho marrento Vai querer meter a cavada Deixa pra mim que eu vou pegar essa Aqui não Aqui não Mas me respeita gordinho Quer meter passada pra cima de mim Meu Deus Olha a marra do nhonho E acha que é jogador Só de migué Que que é isso Léguelé Só de migué Só de migué Que que é isso Léguelé É o que papai Oi baixa bola Juvenil E deixar do teu carro Jogar-se aonde Respeito que por chegar